Oi, gente! Meu nome é Gisele e sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. E no guia de hoje, o guia rápido vai ser sobre a Mona. Então, se você quer saber algumas formas de montar, construir essa personagem, segue aí no vídeo. Então, gente, a Mona é um personagem, digamos assim, bem chatinho de montar e bem chatinho de jogar no sentido de jogabilidade. Não é uma personagem muito fácil aí pra você jogar, mas não é porque ela é difícil, que quer dizer que é impossível ou que não dá pra montar builds dela. Enfim, tem várias formas de você aproveitar e montar a personagem. Então, vamos começar pelas armas. Vamos começar pelas armas. Seguinte, das armas de 5 estrelas, se eu não me engano é o Atlas que fala. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Bom, então, de armas, a melhor arma, 5 estrelas que você pode colocar na Mona atualmente, é essa aqui, que é o Atlas. Se você não tem essa arma, você pode, então, ter algumas opções, 4 estrelas que são excelentes, inclusive. Que são as seguintes. Você tem a Favonius de opção, The Witchy de opção, até o do Doku Tales, hoje em dia, você pode usar. Também tem essas outras aqui, porém, não acho que são as melhores opções pra Mona. As melhores opções pra ela é Favonius. A The Witchy tem aquela nova também, que é The Wine, que é muito parecida com o Favonius. Enfim, a do do Doku Tales. De forma geral, a The Witchy é a melhor, e eu particularmente achei ela muito boa, mesmo sendo usada tanto como personagem quanto DPS. Dependendo de como você quer usar a Mona de suporte, dê preferência pra Favonius, porque ela dá End Recharge e tal, isso é muito importante. E o passivo dela também, pra ajudar a usar o Ultimate dela com mais frequência. Mas o The Witchy é excelente, e na boa, eu recomendo esse livro tanto quanto o suporte quanto o DPS. Agora, o que que muda e que é mais difícil no quesito pra montar a Mona? São os artefatos, porque tem muitas opções que você pode montar. Tem muitas variáveis. Então, por exemplo, se você quer montar a Mona com uma DPS, você tem duas opções aí pra montar ela. Ou você usa duas peças desse artefato aqui, que é o... Coloca o nome. Peraí. Então, pra você, por exemplo, usar a Mona de DPS, você tem várias builds que você pode construir. As duas mais populares... Populares. As duas mais populares da Mona é você usar duas peças de Heart of... Heart... Heart of Death com duas peças de Gladiator. Porque, geralmente, DPS você consegue usar o Gladiator pra, enfim, dar um boost aí no ataque. Então, uma das opções é você usar duas peças de Heart of Death e outra duas de Gladiator. E a outra opção que é muito popular e muito boa também pra usar a Mona de DPS é um set completo do Heart of Death. Por causa desses bônus de Hydro que ela dá aqui. E aqui, inclusive, no final fala, ah, se você tá usando um ataque elemental, então no caso dela ou de água, ele aumenta o ataque normal e o ataque carregado em 30%. Ou seja, pra uma DPS isso aqui é perfeito. Pra Mona é a melhor opção ou a segunda melhor opção. Pra você montar ela como suporte também é muito variável. Mas aí, tipo, falando de builds mais populares, digamos assim, que se fala muito, você pode usar um set completo. Qual que é o nome desse aqui? Pera que eu sempre esqueço o nome desse. Bom que eu não sei falar o nome dele em inglês, mas tudo bem. Esse aqui, ó. Esse aqui é... Já esqueci o nome. Noble... Nobles... Nobles... O Bleach... Nobles o Bleach... O Bleach... O Bleach... Tá. Então, se você quer construir a Mona aí como suporte, tem várias builds que você pode seguir. Mas algumas das mais populares pra suporte é você usar, por exemplo, um set completo do Nobles o Bleach. Que é esse aqui, azulzinho, que muitos suportes usam. Ou ainda, você pode usar uma outra build. Você pode usar duas peças desse Nobles o Bleach. Com duas peças do Heart of Death. É uma opção. Uhum. Então, pão. Então, essas são as outras opções que você pode usar de build. Constelação, enfim. Quanto mais, melhor. Se você tiver, beleza. Se deu bem. Talentos. Mais uma vez. Depende de como você tá usando ela. Se você tá usando ela como de pés, dá preferência pro ataque principal, que é o normal. Deixa o mais alto possível o menor 6. O menor 6. Mas, geralmente, de pés, a gente tem que deixar o máximo que a gente conseguir. Se você tá usando ela como suporte, você tem que dar preferência pros dois últimos. Que... Que esse aqui é a estrelinha dela, digamos assim. Qual que é o nome disso aqui? Estelaris. Estelaris Phantasm. Muito forte, né? Muito bom esse... Essa skill dela. E essa aqui, que é a Mural Reflection of Doom. É bem... Ok, na realidade, essa skill, assim. Mas, como suporte, ela é muito importante. Então, se você é DPS, dá preferência pro ataque normal. E aí, depois, o Ultimate dela. E aí, só depois, o Mural Reflection você dá preferência. Se você tá usando ela como suporte, a preferência é primeiro o Estelaris Phantasm. Ou seja, o Ultimate dela. Depois, esse aqui é o Mural Reflection. E por último, o ataque normal. E outra, dependendo de como você estiver usando a Mona de suporte, você nem precisa, na real, upar essa primeira skill. Você pode upar só essas duas, se você quiser. Bom, gente. Essa foi a build da Mona. Lembrando que ela é uma personagem que dá pra montar de várias formas. Já que ela tem... Digamos assim, mais de uma função. Ela não é só suporte. Ela pode ser DPS também. Ou Sub-DPS, enfim. Mas, assim... Das mais populares, o que o pessoal mais gosta de usar são essas que eu falei pra vocês, beleza? Espero que você tenha gostado. Dá um likezinho se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Tem outros guias se você quiser. Checa aí no canal que tem outros vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau!